Eu vou enumerar algumas opções que explicam por que não está dando certo. Opção número 1, você não conservou adequadamente essa insulina, portanto ela está estragada e não está fazendo o efeito adequado. Opção 2, você está aplicando e não está contando até 10 segundos antes de retirar, então a quantidade de insulina que está entrando não é a que você esperava, portanto o efeito não é o que você imagina. Terceiro, você está reutilizando a agulha e tem insulina cristalizada na ponta da agulha, que altera a saída de insulina por ali e está entrando então menos do que o esperado. Quarto, você está usando o local de aplicação como um local que tem lipodistrofia e esse local absorve a insulina de uma maneira diferente, menor do que você está imaginando. Quinta, que eu acho que é a mais provável, não deu tempo ainda para fazer efeito, é a partir de 3 dias que você começa a ver o efeito da insulina Treziba, porque ela tem um efeito longo e diferente da Lantz, que com 3 dias você já começa a ver, antes de 3 dias, com 2 dias você já começa a ver efeito, com a Treziba não, depois de 3 dias que você começa a ver o efeito dela, então talvez se você esperar um pouquinho mais, você consiga ver, são alguns possíveis motivos, tá bom? Se você já testou todos eles e não é nada disso, manda mensagem para mim que a gente continua pensando juntos.